Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Crepúsculo dos Ídolos, escrito pelo grande escritor Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, nós já abordamos algumas obras de Friedrich Nietzsche, como Eteomo, o Anticristo, enfim, essa é a terceira obra que nós abordamos do Friedrich Nietzsche, desse grande filósofo Friedrich Nietzsche. Bom, o Friedrich Nietzsche, ele defendia a ideia de que o cristianismo, uma das ideias que o Friedrich Nietzsche defendia era que o cristianismo, enquanto religião, é uma religião da decadência. O que o Friedrich Nietzsche queria dizer com religião da decadência? A ideia, e ele usava a palavra francesa, né, religião da decadência, né, por que ele dizia isso? Porque segundo Friedrich Nietzsche, o cristianismo, né, diferente de algumas outras religiões, o cristianismo, ele valoriza o mais fraco, né, ele dá a sua valorização ao mais fraco, por exemplo, naquelas famosas beatitudes, bem-aventurados vós os pobres, por que vós são o reino de Deus, bem-aventurados. Enfim, então, cria-se a ideia de que é feliz, é bem-aventurado o indivíduo que é fraco, que é pobre, que é simples. Essa é a ideia do Friedrich Nietzsche. O Friedrich Nietzsche, ele dizia que o cristianismo é uma religião da decadência, porque valoriza-se a fraqueza em lugar da força, valoriza-se a humildade em lugar da soberba, valoriza-se a simplicidade em lugar da complexidade, tá? Então, o Friedrich Nietzsche, ele vai criar algumas ideias pra nós. Todas as obras do Friedrich Nietzsche, de alguma maneira, eles vão girar ao redor dessa noção que Nietzsche apresentava do cristianismo. Quer dizer, do cristianismo, enquanto religião da decadência, do cristianismo como algo negativo, tá? Falando acerca dos pobres de espírito, né, que o Friedrich Nietzsche vai chamar de castratismo, ele diz o seguinte, A igreja combate as paixões com a exceção em todos os sentidos. Seu procedimento, sua cura é o castratismo. Ela nunca pergunta como se espiritualiza, se embeleza, se diviniza um apetite. Em todas as épocas, a igreja colocou o assento da disciplina na extirpação, da sensualidade, do orgulho, da ambição pelo poder, da cobiça, da sede de vingança. Porém, arrancar as paixões pela raiz, significa arrancar a vida pela raiz. O procedimento da igreja é hostil à vida. Então, o Friedrich Nietzsche, ele vai defender a ideia, não podemos nos esquecer, que, uma vez que o Friedrich Nietzsche defendesse a ideia de que a igreja, o cristianismo, valoriza a fraqueza, ele, ao evoluir essa noção, ele vai dizer pra nós que o cristianismo é uma religião hostil à vida. Porque, na vida, no reino animal, no reino vegetal, enfim, a força é o que garante a sobrevivência da espécie. A partir da hora em que se cria uma filosofia que valoriza a fraqueza em detrimento da força, está-se, dessa maneira, lutando pela destruição da própria espécie. Essa é a noção que Friedrich Nietzsche vai nos apresentar. De que a igreja cristã, de alguma maneira, ela luta contra a própria permanência da espécie, ao valorizar a fraqueza em detrimento da força. Depois ele vai dizer pra nós o seguinte, Coloca um princípio numa fórmula. Todo naturalismo na moral, ou seja, toda moral sadia, é dominado por um instinto de vida. Um mandamento qualquer da vida é preenchido por um cânone determinado de deves e não deves. Quaisquer obstáculos e hostilidades no caminho da vida são assim removidos. A moral antinatural, ou seja, quase toda moral que até agora foi ensinada, venerada e pregada, volta-se, ao contrário, justamente contra os instintos da vida. Ela é uma condenação desses instintos, hora secreta, hora sonora e atrevida. Ao dizer que Deus vê o coração, ela nega os desejos mais baixos e mais altos da vida, tomando Deus como inimigo da vida. O santo em quem Deus se compraz é o castrado ideal. A vida acaba onde o reino de Deus começa. Mais tarde, o Friedrich Nietzsche vai dizer para nós o seguinte. No início da Idade Média, quando a igreja era de fato, sobretudo, uma exposição de feras, se caçavam por toda parte os mais belos exemplares da besta loura. Melhoraram-se, por exemplo, os nobres germanos. Mas qual era depois a aparência de um desses germanos melhorados, seduzidos para dentro do convento? A de uma caricatura de homem, de um aborto. Ele se transformara em pecador, estava metido na jaula, fora trancado entre conceitos que eram todos terríveis. E ali estava agora, doente, miserável, malévolo contra si próprio. Cheio de ódio contra os impulsos da vida, cheio de suspeita contra tudo que ainda era forte e feliz. Em resumo, um cristão. Falando fisiologicamente, na luta contra a besta, torná-la doente pode ser o único meio de enfraquecê-la. Isso a igreja entendeu. Ela corrompeu o homem. Ela o enfraqueceu. Mas pretendeu tê-lo melhorado. Então, aqui o Frederic Nietzsche vai dizer para nós, que os germanos, os povos da Europa, tanto os germanos, quanto os godos, os visigodos, etc. Eles eram originalmente povos fortes, possuídos de grande força. Mas que, com a chegada da igreja, a igreja foi enfraquecendo. A partir da hora em que se cria o conceito de cristão. O que é cristão, segundo Nietzsche? Um indivíduo fraco, destituído dos prazeres da carne, destituído dos impulsos necessários à sobrevivência humana. Em determinado momento, Nietzsche vai dizer que as pessoas confundem causa e consequência. Uma pessoa que come pouco e vive bastante, se acha no direito de criar uma nova dieta para a longevidade. Mas, na verdade, ela come pouco porque o seu organismo fica doente quando ela come demais. Confundiu-se, dessa maneira, a causa pela consequência. O homem não é feliz por ser longânimo. Ele é longânimo, na verdade, porque ele é feliz. Então, o Frederic Nietzsche vai dizer que aquilo que as religiões têm feito, de falar que, ah, se você quiser ser feliz, você tem que ser amoroso, benigno, compassivo. Na verdade, segundo Nietzsche, a partir da hora em que o indivíduo é forte, ele é desenvolvido economicamente, fisicamente, mentalmente, ele vai ser todas essas qualidades, todas essas qualidades. Não é que para você ser feliz, você tem que ser bom. Você se torna bom quando tu é feliz, quando tu te sente completo, quando tu avançou intelectualmente, fisicamente, financeiramente, economicamente, enfim. Aí você se torna bom, naturalmente. Nietzsche, falando sobre a educação, ele diz o seguinte, Para não renegar a minha índole, que é afirmativa e apenas indireta, involuntariamente, tem relação com o protesto e a crítica. Apresento de imediato as três tarefas para as quais se precisa de educadores. Deve-se aprender a ver, deve-se aprender a pensar, deve-se aprender a falar e a escrever. Nos três casos, a meta é uma cultura nobre. Aprender a ver, significa habituar o olho à calma, à paciência, a deixar que as coisas se aproximem. Adiar o juízo, aprender a envolver e cercar o caso particular por todos os lados. Esta é a primeira preparação para a espiritualidade. Não reagir imediatamente a um estímulo, mas lançar mão dos instintos que inibem e isolam. Aprender a ver, segundo compreendo, é quase aquilo que o modo de falar não filosófico chama de vontade forte. O essencial aí é precisamente não querer. É poder suspender a decisão. Toda falta de espiritualidade, toda vulgaridade, repousa sobre a incapacidade de resistir a um estímulo. É preciso reagir. Segue-se a cada impulso. Em muitos casos, semelhante coação já é patologia, declínio, sintoma de esgotamento. Quase tudo que a rudeza não filosófica designa pelo nome de vício é apenas essa incapacidade fisiológica de não reagir. Uma aplicação de ter aprendido a ver. Na condição de aprendiz, a pessoa terá sobretudo se tornado lenta, desconfiada, resistente. Será com uma calma hostil, de início, que deixará o estranho, o novo de qualquer espécie se aproximar. Ela recolherá sua mão. Manter todas as portas abertas. Ficar deitado servilmente de bruxos diante de qualquer pequeno fato. Estar sempre pronto a se colocar, a se lançar em outras pessoas e outras coisas. Em resumo, a famosa objetividade moderna. É mau gosto e não nobre por excelência. Aprender a pensar significa não se tem mais noção disso em nossas escolas. Mesmo nas universidades, inclusive entre os verdadeiros eruditos da filosofia, a lógica começa a se extinguir como teoria, como prática, como ofício. Leia-se livros alemães. Nem sequer a mais remota lembrança de que para pensar se necessita de uma técnica, de um plano de ensino, de uma vontade de alcançar a mestria. De que pensar deve ser aprendido como se aprende a dançar, como uma espécie de dança. Quem entre alemães ainda conhece por experiência aquele arrepio sutil que os pés leves nas coisas do espírito fazem transbordar em todos os músculos? A acanhada patetice dos gestos espirituais, a mão tosca vão pegar. Isso é alemão em tal grau que no estrangeiro é confundido com a própria essência alemã. O alemão não tem dedos para nuances. O fato de os alemães terem suportado seus filósofos, sobretudo, o mais deformado a leijão conceitual que jamais existiu, o grande Kant, dá uma ideia nada pequena da graça alemã. A dança, em todas as suas formas, não pode ser descontada da educação nobre. O poder dançar com os pés, com os conceitos, com as palavras, ainda é necessário que eu diga que é preciso poder fazê-lo com a pena. Que é preciso aprender a escrever? Neste ponto, porém, eu me tornaria um completo enigma para leitores alemães. Aqui o Nietzsche, então, ele vai censurar a educação alemã de sua época, dizendo que a educação alemã daquela época, ela enfraquecia as pessoas. Ela tirava das pessoas o desejo de questionar, de indagar, de investigar, de pensar. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o Friedrich Nietzsche era um anti-Darwin. Ele era contra as ideias de Darwin. Ele diz o seguinte, De maneira inversa, que talvez pudéssemos desejar juntamente com essa escola. A saber, em detrimento dos fortes, dos privilegiados, das exceções felizes, as espécies não crescem em perfeição. Os fracos sempre voltam a se tornar senhores dos fortes, pois são o grande número, e também são mais sagazes. Darwin esqueceu-se do espírito, isto é, em inglês. Os fracos têm mais espírito. É preciso ser carente de espírito para adquiri-lo. Ele se perde quando não se necessita mais dele. Quem possui força, prescinde do espírito. Deixe que se vá, se pensa hoje na Alemanha. Ainda temos o império. Entendo por espírito, como se vê, a cautela, a paciência, a astúcia, a dissimulação, o grande autodomínio e tudo que é mimicrei. Cabe a este uma grande parte da chamada virtude. A teoria da evolução de Charles Darwin, ela diz para nós que o mais forte domina sobre o mais fraco. O Friedrich Nietzsche, ele disse que não. Que apenas em situações emergenciais isso acontece. Que é mais fácil acontecer exatamente o contrário. O mais fraco dominar sobre o mais forte. E aí o Friedrich Nietzsche, ele vai dar uma... Uma alfinetada no cristianismo, né? Que pra ele nada mais é do que isso. O domínio do mais fraco sobre o mais forte. Ele diz em determinado momento. O homem acredita que o mundo está acumulado de beleza. Esquece que ele próprio é a causa disso. Somente ele presenteou a beleza. Ah, apenas uma beleza muito humana. Demasiado humana. No fundo, o homem se espera nas coisas. Ele julga belo tudo aquilo que devolve sua imagem. O juízo belo é a vaidade da sua espécie. Pois uma pequena suspeita pode sussurrar ao ouvido do cético. A seguinte pergunta. O mundo estaria realmente embelezado pelo fato de logo o homem considerá-lo belo? Ele o humanizou. Isso é tudo. Mas nada. Absolutamente nada. Nos garante que logo o homem seja o modelo do belo. Quem sabe como se apresentaria aos olhos de um juiz superior do gosto? Talvez atrevido. Talvez até divertido. Talvez um pouco arbitrário. Ó Dioniso, ser divino, por que puxa as minhas orelhas? Perguntou Aracnes, certa vez, num daqueles célebres diálogos de Naxos, ao seu filosófico amante. Acha uma espécie de graça nas tuas orelhas, Ariadne. Porque elas não são ainda mais longas? Então aqui o Nietzsche vai dizer que, no fundo, no fundo, é o ser humano que cria o conceito do belo. Talvez se um ser alienígena viesse ao nosso planeta e visse o nosso planeta, ele não o consideraria belo. Seria essa a lógica. Depois do exame de doutorado, o Nietzsche vai zombar de um exame de doutorado daquela época. Que, na verdade, no fundo, no fundo, talvez esse exame de doutorado nem tenha existido. Foi ele que criou aqui pra zombar do doutorado daquela época. Ele diz o seguinte. Qual é a tarefa de todo sistema de ensino superior? Fazer do homem uma máquina. Qual é o meio para tanto? Ele precisa aprender a se aborrecer. Como se alcança isso? Através do conceito de dever. Quem é o seu modelo para tanto? O filólogo. Ele ensina a trabalhar feito um boi. Quem é o homem perfeito? O funcionário público. Que filosofia dá a fórmula suprema para o funcionário público? A de Kant. O funcionário público enquanto coisa em si investido na função de juiz do funcionário público enquanto fenômeno. Então, aqui ele está zombando do sistema educacional daquela época. Dizendo pra nós que o sistema educacional daquela época, a única coisa que ele gerava era pessoas que não tinham habilidade de pensar. Depois o Nietzsche vai fazer uma associação entre o cristianismo e a anarquia. Ele vai dizer que a anarquia nada mais é do que a luta do fraco sobre o forte. E o cristianismo, segundo ele, é a mesma coisa. É a luta do fraco sobre o forte. É o fraco criando uma religião e estabelecendo nela seus próprios valores. Diz Nietzsche acerca de Jean Jacques Rousseau, que foi um filósofo que nós vimos aqui nesse canal também. Eu odeio Rousseau, diz ele. Eu odeio Rousseau, inclusive na Revolução. Ela é a expressão histórica universal dessa duplicidade de idealista e canalha. A farsa sangrenta com que transcorreu essa revolução. A sua imoralidade. Pouco me importa. O que eu odeio é a sua moralidade russaniana. As chamadas verdades da revolução. Com as quais ela ainda faz efeito e convence para o seu lado tudo o que é raso e medíocre. A doutrina da igualdade. Mas não há veneno mais venenoso. Pois ela parece pregada pela própria justiça enquanto é o fim da justiça. Depois, mais tarde, Friedrich Nietzsche vai nos dizer o seguinte. Vou ler só mais uns dois trechinhos. Ele vai dizer que Dei à humanidade o livro mais profundo que ela possui. O meu Zaratustra. Em breve lhe darei o mais independente. Se referindo ao anticristo. Que foi uma outra obra que nós já vimos do Nietzsche nesse canal. Depois, uma última análise. Uma última leiturazinha. Lembrando que o contexto dessa obra aqui, Crepúsculo dos Ídolos. O contexto dela é como filosofar a martelada. Depois que ele fala, o martelo fala. Tem uma parte que o martelo fala. Ele diz assim. Fala o martelo. Assim falou Zaratustra 3 das Velhas e Novas Tabas. 29. Por que tão duro? Perguntou certa vez ao diamante o carvão de cozinha. Não somos parentes próximos? Por que tão moles? Oh, meus irmãos. Essa é a pergunta que vos faço. Não sois meus irmãos? Por que tão moles? Por que cedeis e condescendeis assim? Por que há tanta negação e renegação em vossos corações? Tão pouco destino em vossos olhares? E se não quereis ser destinos implacáveis, como podereis algum dia vencer comigo? E se vossa dureza não quiser resplandecer, italhar e retalhar, como podereis algum dia criar comigo? Pois todos os criadores são duros. E deverá vos parecer bem-aventurança imprimir vossa mão nos milênios como se fossem cera. Bem-aventurança. Escrever na vontade de milênios como se fosse bronze. Mais duros que o bronze. Mais nobres que o bronze. Só o inteiramente duro é o mais nobre. Esta nova tábua, ó meus irmãos, coloco acima de vós. Tornai-vos duros. Nessa palavra tábua aqui, talvez seja uma ironia, que ele faz as tábuas dos dez mandamentos. Interessante aqui que o Nietzsche, né? É muito comum nas obras do Nietzsche, uma obra do Nietzsche fazer propaganda de alguma maneira de outra obra do Nietzsche. Nessa obra aqui ele vai falar do Etie Homo, ele vai falar do Anticristo, que são duas outras obras. Que nós até vimos nesse canal, duas outras obras dele. Então é interessante isso. Ele fazendo propaganda dele mesmo. Ele numa obra fazendo propaganda de outras obras dele mesmo. Hoje em dia nós chamaríamos isso de mensagem subliminar. Até mesmo, se aparecesse num filme. Ou até mesmo nós chamaríamos talvez de easter egg. Aqui seria um easter egg filosófico. Porque o Nietzsche, ele coloca o nome de outras obras dele ao longo do texto. Em forma de adjetivo. Em forma de zombaria contra alguma outra coisa. É interessante isso. Então, só pra resumir. O Crepúsculo dos Idulos é uma obra bem interessante. Existem vários conceitos dentro dela que eu não vou falar aqui. Todos eles. Ele vai censurar a educação de sua época. Ele vai censurar a sociedade de sua época. Daquela época dele. Ele vai censurar um monte de coisas. Ele vai censurar o próprio conceito de igualdade. Ele censura em determinado momento o comunismo. Ele detestava a ideia do comunismo porque ele dizia que enquanto na religião surge a luta do mais fraco contra o mais forte e aí surge o cristianismo. Na política surge a luta do mais fraco contra o mais forte e aí surge o comunismo. Então essa era a visão dele acerca do comunismo e do cristianismo. Ele colocava os dois lado a lado. Um na área religiosa e o outro na área política. Como a luta do mais fraco. E pra Nietzsche, tudo que é fraco é ruim. Seria essa a noção que ele estabelece. Bom, então é isso pessoal. O Crepúsculo dos Ídolos. Do filósofo Frederic Nietzsche. Então compartilha esse vídeo. Dê o seu joinha. Se inscreva. Comente. Participe. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.